Foi fácil, olha o Flamengo chegando, boa bola enfiada para o Júlio, para o Júlio, Júlio dominou, recebeu do Felipe, fez o cruzamento, olha o gol do Jean, olha o gol do Zinho, golzinho do Flamengo! Na marca dos 44 minutos, o Jean teve a chance, veja, dominou, ficou na cara do goleiro, mas o Zinho botou na rede, Zinho, camisa 11, o Flamengo abre o placar, Zinho faz o segundo gol dele no campeonato brasileiro, Zinho, camisa 11, Flamengo 1. Na marcação, a zaga do Goiás, Felipe consegue trazer, faz o cruzamento, olha o Wilson, gol do Flamengo! Chegando a marca de 19 minutos, o bolão do Jean para o Felipe, ele correu, dominou, tirou o João Paulo, cruzou precisamente para a cabeçada do Ibsen, para o canto direito, bola para o fundo do gol do Goiás! Ibsen, 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 camisa 7! Meio gol do Felipe, né? E o terceiro dele no campeonato, meio gol do Felipe, você vai ver... Esse é o contra-ataque que sai, né, Mariano? Ele olhou, viu onde estava o Ibsen, jogou certinho... Meteu 5, é o artilheiro do Flamengo no campeonato, China, os que estão jogando hoje fazem bastante tempo, boa jogada do China, olha o terceiro aí, Zinho, e o gol do Flamengo! Gol, golzinho do Flamengo! Trinta minutos passados! Linda jogada do China, todo mundo comemora com o Zinho, com o China, olha como ele vai para o fundo, para, olha, e aí dá para você ver, vai sair o gol! Ainda a bola cai no pé experiente do Zinho, que tem tranquilidade para esperar o momento certo e só empurrar a bola para o fundo do gol do Goiás! Belo lance do China, Zinho, camisa 11! Faz o segundo dele no jogo, faz o terceiro dele no campeonato, o ataque do Flamengo marca 3 contra o Goiás! Posição normal do Jean, é agora Jean, essa é a chance Jean, dribla Jean, sai do goleiro, sai do goleiro! Goleiro do Flamengo! Goleiro do Flamengo! Aos 39 do segundo tempo, ele desencanta, faz enfim o seu gol! Depois de mais de 70 dias sem marcar, recebeu, encarou o Allen, quase ia perder do ângulo, ia perder do ângulo, conseguiu tocar e a bola vai para o fundo do gol do Goiás! Jean, camisa 9! E sai do campo, saudado pelo torcedor do Flamengo! Faz o segundo dele no campeonato brasileiro, faz o quarto gol do Flamengo no jogo, goleada do Flamengo!